Sejam muito bem-vindos, vocês estão em 1 Nômade e essa é a nossa sexta lição, o que é uma goalbag tática. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também aqui no nosso canal e fica de olho. Dentro dos conceitos principais ligados à sobrevivência urbana, a goalbag tática é um daqueles que menos aparece. Por quê? Em geral, a gente lembra muito do EDC, ou Everyday Carry, e da Bung Outbag, mas nós esquecemos que existem outros itens e outras configurações de itens que podem nos ajudar muito no cenário de crise. A goalbag é exatamente isso e essa é a funcionalidade principal dela, de ajudar a chegar de um ponto a outro e nada mais. Numa tradução literal, a goalbag seria a bolsa de ida, ou a gente pode traduzir como a bolsa para que você vá de um ponto a outro. Então essa bolsa vai ficar parada em um determinado local, ela vai ficar acondicionada em um determinado local, seja no seu local de trabalho ou no seu local de estudo. Caso um desses você tenha de fato um armário, tenha onde guardá-la, ou mesmo dentro do carro, que é particularmente o que eu faço. A goalbag, ela não sai, em hipótese alguma, do porta-malas do meu carro. E por quê? Porque ela tem exatamente essa função. São itens que eu tenho a mais do que eu necessitaria, mas que em uma determinada situação, na qual eu precise me evadir, por exemplo, do meu local de estudo para a minha residência, eu vou ter esses itens à mão, sem que eu precise recorrer, por exemplo, à minha bug outbag, até porque eu não teria ela disponível. Mas quais são as ocasiões onde eu vou utilizar a goalbag tática? Em geral, digamos que você está no seu local de trabalho e acontece, por exemplo, um cenário onde começa uma greve geral, por exemplo, dos transportes públicos, ou mesmo uma enchente ou algo do gênero. Todas as ações foram feitas em todas as regiões que poderemos ter problemas, com orientação das defesas civis, com orientação dos municípios, e pedir para a população, quando se tem volumes de chuva concentrados. E a partir disso, você não pode, tá lembrando, você não pode utilizar o seu veículo para se deslocar, ou, por exemplo, uma bicicleta ou algo do gênero, tá? Geralmente, você vai se deslocar a pé. Então, é essa a funcionalidade da goalbag. Permitir que aqui dentro você tenha acesso a determinados mantimentos, determinados itens fundamentais e também a uma outra roupa, tá? Imagine que você trabalha de paletó e gravata, e você precisa se deslocar, sei lá, 5, 10 quilômetros andando. Óbvio que você não vai utilizar essa mesma vestimenta para fazer esse percurso. Então, a goalbag, além dos itens essenciais, como alimento, água e etc., você também vai contar com, por exemplo, uma roupa e com um tênis, que você pode, inclusive, deixar dentro do porta-malas do seu veículo. Então, essa é a função principal da goalbag. Sair de onde você está, que não seja a sua residência, até a sua residência, que é o ponto onde está, por exemplo, a sua bug outbag, o seu EDC e etc., ou pelo menos a maior parte da configuração desses dois kits. Ok? E o que, em geral, a goalbag deve portar? Pense em itens que não sejam compreendidos ou em necessidades que não sejam cobertas pelo seu EDC. Então, é isso que vai estar dentro da tua goalbag. Você pode portar desde itens funcionais, por exemplo, para aquela caminhada que você vai realizar, como água, alimentação e etc., como também itens que podem ser adicionais, como, por exemplo, equipamentos para defesa pessoal, itens para que você não molhe os seus pertences durante, por exemplo, uma chuva torrencial, itens que você possa, por exemplo, repor energias ou mesmo tratar determinados ferimentos durante esse percurso. Imagine a seguinte situação. Você está no seu local de trabalho, numa cidade como, por exemplo, São Luís do Maranhão, Recife, Pernambuco ou mesmo Fortaleza, e em determinados bairros, por conta do relé da cidade, eles simplesmente inundam com muita facilidade e a empresa onde você trabalha fica ali bem no meio. Começou uma chuva torrencial, as pessoas já estão vendo pontos de alagamento e aí o que você precisa fazer? Trocar aquela roupa que você utiliza durante o período de trabalho e se dirigir até a sua residência, inclusive para combinar com outras pessoas que também visitam com você. Qual será o melhor plano a ser tomado ou, de fato, pelo menos chegar até a sua residência? Então, para isso, você vai precisar de itens, por exemplo, sacos e pilote, para que você vede, por exemplo, carteira, celular e etc. Algum tipo de lâmina para defesa pessoal, por exemplo, água para que você possa se hidratar durante esse caminho, meias sobressalentes para que você, caso mole as suas meias e os seus calçados, você não tenha maiores problemas. Uma capa de chuva, por exemplo, também é fundamental caso você deseje se manter seco, inclusive a sua bowl bag também seca. e a alimentação para que você possa fazer esse percurso sem maiores problemas. Então, em geral, é isso que a bowl bag vai te fornecer. A gente vai abrir agora essa bowl bag aqui e descobrir exatamente o que tem dentro dela, que ainda falta também, e como você pode incrementar e dar ideias de como você pode incrementar o seu kit que vai estar ali no local de trabalho, dentro do carro ou no seu local de estudo. Quem acompanhou a última lição viu que a gente postrou a bagout bag numa mochila militar, num material bem mais resistente, que é o caso da cordura. No caso dessa bowl bag, o material é o mesmo até porque elas foram fabricadas pela mesma empresa. Então, você vai ter aqui em cima cordura fabric, brand, você vai ter aqui uma alça bem acolchulada, e aqui você vai ter os outros itens e os bolsos em geral. Eu vou abrir o bolso principal, porque aí depois eu fecho e a gente já mostra aqui. Aliás, não, deixa eu começar logo por esse aqui. Vamos lá. Primeiro, esse bolso mais embaixo, que eu já tenho alguma coisa para guardar, coisa de fácil acesso, pode ser o cartão, algum cartão, algo do gênero, ali com saco plástico. E aqui eu vou ter um mini kit ADC, aqui eu vou ter Easy Fire, pederneira, fósforos, vou ter uma lanterna, essa lanterna é inclusive muito boa, diga-se de passagem, comprei por R$30,00 no centro, é uma lanterna muito boa, isqueiro, bom brilho, caso eu precise fazer um fogo mais facilitado, e outros itens que são complementares. Eu vou abrir e vou deixar aqui na lateral. Aqui eu vou ter um mini kit de primeiros socorros, onde eu vou ter aqui, antisséptico, gás e atadura, vomidade, remédios para dor de cabeça, e por aí vai. Em geral, vai tratar ferimentos pequenos, que você não vai estar fazendo uma grande cirurgia na pessoa, ou em você mesmo. E aqui eu vou ter dois toca-balt funcionais, só que no momento eles não estão com pilha dentro deles, até porque você não deve guardar eletrônicos com pilhas, e são rádios para que você possa ter uma comunicação mais facilitada com pessoas que residem com você, ou que vão fazer esse percurso com você. Digamos que vocês têm que se separar para não chamar tanta atenção, duas pessoas andando juntas, com duas mochilas que chamem a atenção. Então, esse seria mais ou menos o caso. Tirou o rádio comunicador, evitou mexer no celular, até porque você pode passar por áreas de risco, áreas onde você pode ter assaltos, etc. E você vai estabelecer aquela comunicação com aquela pessoa, beleza? Vamos fechando aqui o primeiro bolso. Vamos aqui para o bolso superior, que aqui eu vou ter papel higiênico, nunca é demais você andar com um pouco disso, tá? Aqui eu vou ter, se eu não me engano, algumas iscas de fogo, exatamente, de algodão com parafina, e aí já tem um isqueiro, né, lá no outro bolso. Aqui eu vou ter uma faca de pescoço, que é da antiga Tactical, tá? E aqui, nessa latinha de Altoids, o que eu vou ter, eu vou abrir aqui para vocês, eu vou ter mais um kit costura, kit pesca, alguns kits reparo, tá? Fósforos, mais isqueiro, né, eu mostrei aqui, linha, vou ter luz química também, lápis, papel, e por aí vai, tá? Então, são itens de uso geral, assim, várias coisas englobadas, uma latinha só, que pode me servir para muita coisa, então, vocês podem ver que está bem completo, beleza? Deixa eu colocar aqui a faca, e aqui eu vou ter, é uma barrinha de nylon, com algumas coisas como palitos de dente, aqui dentro tem mais alguma coisa, eu não vou mentir, porque eu lembro, ah, sim, cadeado, chave, tá? Cadeado, uma chave, um cadeado pequeno, e aqui eu vou ter alguns palitos de dente, uma caixinha, caso eu queira guardar mais alguma coisa funcional, eu vou colocar aqui nessa divisória, essa gold bag é muito bacana, porque ela tem essas divisórias, então, se vocês conseguirem visualizar, aqui eu tenho divisórias, onde eu posso manter as coisas bem acondicionadas, sem que elas fiquem todas, ah, emboloadas, assim, né, espalhadas no meio da bolsa, aqui eu tenho um bolso maior, e aqui é onde está o ouro, aqui eu vou ter um kit de ferramentas, chaves, etc, bem variado, aqui eu vou ter talheres de plástico, porque aí, caso eu precise me alimentar, sei lá, com a latinha de atum, algo do gênero, que nesse momento não está aqui, lembrando aquilo que eu falei no vídeo anterior, a gold bag ela está ali, você pode ter alguns mantimentos e mantê-los por pouco tempo, mas não deixá-los vencer, tá bom? Aqui, assim, talheres descartáveis, né, aqui eu vou ter uma lata com bússola, um canivete pica-fumo, alguns sacos, alumínio, uma outra lâmina, que é uma lâmina fixa, e aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu puxar, ver o que é especificamente, ó, vou tirando aqui tudo, tá? Lâmina, canivete, deixa eu ver o que é isso, é... provavelmente isso seja um cartão multifunção, tá? É, sim, sim, exatamente, é um cartão multifunção com aquele abridor de lata, é... abridor de garrafa, lâmina também, né, régua, pra você apertar, desapertar parafusos e etc, tá? Então vem nessa latinha aqui, é aquela latinha de lenço, que você carrega, aqui, eu vou ter uma caneta, com um... uma garrafa daquelas dobráveis, isso é muito importante, porque você pode, sei lá, chegar em qualquer bebedouro, ou mesmo, se for o caso extremo, torneira, né, encher com isso aqui, tá? Encher isso aqui, aqui, eu vou ter um carregador portátil, mais pra emergência, porque esse carregador portátil, inclusive, eu tenho que adquirir um outro, e um bloco de anotações, tá? Um bloquinho de anotações simples, é, com qualquer coisa, você faz isso. E aqui, ó, é onde eu vou ter a roupa, tá? Dentro desse saquinho aqui, eu vou ter a roupa, eu vou ter um short, uma camisa UV, dry fit, e vou ter também roupa de baixo e meia, tá? Isso daqui vai servir exatamente pra que eu, caso me encontre numa situação onde seja necessário, o troco de roupa e só calce o tênis, ou calce até aquele tênis, caso eu esteja utilizando um no dia do trabalho, ou da faculdade, ou algo do gênero, tá? Então, esses são os itens, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, não tem, tá? Esses são os itens da Gold Bag, tá? Lembrando que aqui, eu não tenho ainda uma forma de purificação de água, tá? E também não tenho, também, a alimentação dentro dessa Gold Bag, nesse momento, mas isso é fundamental. Por que que eu não tenho nesse momento? Por quê? Eu troquei de carro agora recentemente, então tirei ela, tirei algumas coisas que estavam próximas do vencimento, e isso eu preciso colocar novamente, então você pode colocar, por exemplo, tanto lanches, biscoitos, biscoitos integrais, barras de cereal, aqueles carbogel, isso é muito bom, porque tem uma durabilidade grande, tá? E você pode também colocar, por exemplo, clorim, algumas pastilhas de clorim, sei lá, 5, 6 pastilhas de clorim, e pode colocar a possibilidade também de você ter um, algum pano, seja aquele de coar café, ou algo do gênero, para filtrar água. Então, isso vai fazer com que você tenha uma Gold Bag, praticamente completa, né? E não, vale a pena lembrar também do calçado, tá? Então, tudo isso está aqui dentro dessa Gold Bag, tá? Tem ainda algumas coisas que eu preciso complementar, como por exemplo, a capa de chuva, que o Salvinão está até ali dentro, né? A capa de chuva, talvez algum radiocomunicador um pouco mais potente, e um carregador portátil de longa duração, sei lá, de 10 mAh para cima. Porque com o celular, se eu me abrigar, por exemplo, dentro de um determinado local, rodoviária, aeroporto, e algo do gênero, eu consigo estabelecer comunicação, ou pelo menos essa é a ideia, com alguém que esteja aguardando, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa é a Gold Bag Tática, que é muito importante para quem trabalha fora, e trabalha em regiões que sejam relativamente distantes da sua residência. Então isso vai te dar um suporte bacana, para que você se desloque até a sua moradia, ou a moradia de algum familiar, ou algo do gênero. Beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no canal, e lembre-se, preparação não é obrigatório. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho